Música Olá Tomás Olá António Tenho a sorte de conhecer muita gente como vocês Gente de todas as idades De todas as cores e tamanhos Eu busquei um filho que em vez de ter os olhos verdes Ou os olhos... Os olhos azuis também Está fixo, sim Muito bom Como diz o filme, tudo começa aqui É na bancada que se inicia Que passa toda a energia positiva para nós Então espero que essa nossa época Possa ser repleta de alegrias E de muitas conquistas Arrancamos uma nova temporada Com muitas ganas de fazer as coisas bem Está claro que as coisas não vão ser fáceis E que haverá momentos em que necessitaremos a sua ajuda Mas estou convencido Que o bom fazer do equipo Será sempre que desfrutemos partido a partido E que chegamos o mais lejos possível É essa temporada que começa Juntos seremos mais fortes Um grande abraço Conto com o vosso apoio O vosso apoio Amém Amém.